Em Bauru, a gente tem os jogos de botões e o meu irmão, o Zocca, ele era muito bom no jogo de botão. Então, quando ele ia jogar e tal, e às vezes eu gritava gol do Corinthians, gol, e ficou nessa brincadeira. E como todo mundo começou a dizer quando eu cheguei no Santos, porque eu era corintiano. Na realidade, o meu time de botão, o jogo de botão, a gente falava do Corinthians. Então, eu já expliquei algumas vezes isso, mas foi isso que aconteceu. Pelé, falando a verdade, isso não é seu time de coração? Não, eu realmente nunca tive nada contra o Corinthians. E muita gente pensa que eu tenho bronca do Corinthians, porque surgiu uma onda, uma época aí, que quando eu saí de Bauru, trazido pelo Valdemar de Brito para Santos, que eu havia passado no Corinthians e o Corinthians não tinha aceitado que eu ficasse lá. O que não é verdade, porque todos sabem agora, ficou esclarecido, que o Valdemar de Brito me levou diretamente para o Santos. Eu tinha, nessa época, 15 anos. Então, seria quase impossível, com 13 ou 14 anos, ter ido treinar no Corinthians.